Fala minha trapinha tech, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Poco M4 Pro um aparelho que foi lançado no finalzinho do ano passado e eu não tive tempo de estar produzindo esse conteúdo pra vocês mas hoje eu estou produzindo pra vocês um falar um pouco sobre o Poco M4, desempenho, câmeras, um pouco de tudo e mostrar pra vocês o principal gameplay, beleza? Então se você gostou desse vídeo, quer saber um pouco mais sobre o Poco M4 Pro se tá valendo a pena comprar, se não tá até por causa do preço e tudo mais, mano, aquela moral sempre deixa aquele like, as melhores dicas estão sempre aqui no canal e se você é novo e tiver com a gente paraquedas aquela moral sempre, se inscreva no canal, vamos pegar 14k, até porque se o canal bater 14k eu quero estar fazendo um sorteio pra vocês ou de uma smartwatch ou de um fone bluetooth linha game então fica ligado no canal, dá aquela moral de se inscrever, traz um amigo pro canal e vamos que vamos rodar a vinheta e nós vamos falar um pouco sobre o Poco M4 Pro, será que tá valendo realmente a pena? Vamos lá minha tropa, vamos falar um pouco sobre o Poco M4, que foi o que eu falei pra vocês foi um aparelho que foi lançado no final do ano passado e eu não acabei não tendo tempo pra poder estar trazendo ele mas vamos começar a falar um pouco dele, trazendo aí um processador da MediaTek o Diamond 810, é um processador bom aí, mano, que faz pouco mais de 345 mil pontos se eu não estiver enganado, a informação vai estar no cantinho, no rodapé da tela e nós vamos estar falando um pouquinho dele, ah também, o aparelho tá contando aí com 4 ou 6 GB de RAM claro que 4 GB de RAM por 64 GB de memória interna ou 6 GB de RAM por 128 GB de memória interna também contando com slot híbrido de cartão de memória pra você usar cartão de memória ou um micro SIM ou então 2 micro SIM, beleza? Outra parada boa também no aparelho que eu gostei bastante além da bateria de 5.000 mAh, tá vendo? Ai ó, dona Samsung a Xiaomi lançou no Poco M4 Pro um carregador de 33 watts ou seja, um carregador muito rápido que vai fazer o seu smartphone carregar bem rapidão aí e claro que vai ficar uma coisa muito mais digamos assim, você vai usar bastante o smartphone e você, na hora ele pode botar pra carregar você não vai ter dor de cabeça de ficar mó tempão esperando o aparelho carregar o aparelho vai carregar em dois tempos Outra parada legal também no aparelho é a câmera de 50 megapixels com sensores da Samsung uma parada muito boa e eu gostei bastante tirando um pouco da versão do Poco X3 Pro que foi a câmera que apesar de que tinha sensores da Samsung a sua selfie eu não curtia muito porque parece que a câmera tá com um pouco de nevoeiro eu acho que a câmera ficou com a imagem um pouco branca, mano não curti muito a câmera do Poco X3 Pro a câmera do Poco M4 Pro tá até um pouco satisfatória pra mim, né tirando aqui que não tá algo, ó, uma senhora a câmera mas sim, tá uma câmera até melhor, melhor do que um Note 8, melhor do que um Note 10 melhor do que um Poco X3 Pro sim, com certeza está então assim, eu particularmente gostei muito do que por enquanto foi apresentado em questão de câmeras também, já na parte de tela o aparelho conta com uma tela de 6.6 polegadas 90 Hz na tela, resolução Full HD e também proteção Gorilla Glass 3 como eu falei, é um aparelho bem completão aí ele não chega a ser um intermediário premium, tá mas ele é um intermediário, intermediário mas é um intermediário que está entregando muitas configurações essas configurações são bem interessantes por sinal e aí também o aparelho conta aí com o seu Android 11 além também da MIUI 12.5 rapinha, aquilo que eu já peço sempre pra vocês se puder dar uma colada no conteúdo original deixar um like lá também como eu falei pra vocês, infelizmente o canal não é 100% conteúdo concreto, né infelizmente a gente sempre tem que fazer dessa forma enquanto o canal for pequeno, a gente não tiver uma autonomia própria fica complicado eu poder trazer um conteúdo mais concreto pra vocês eu faço o que eu posso, eu trabalho muito pra poder conseguir, algumas coisas eu consigo, outras eu não consigo e assim a gente vai levando o canal até o canal começar a se tornar mais independente beleza, minha tropa? então eu peço a compreensão de vocês a respeito disso show de bola? vamos começar pelo Gage Impact o Gage Impact está rodando muito bem a primeira gameplay que eu trago pra vocês e a gameplay, mano, foi basicamente a dinâmica de gameplay do Gage Impact foi feita da seguinte forma o gráfico foi jogado no mínimo em 60 FPS FPS habilitado e o jogo ficou perfeito não vi nota queda de FPS ou algo do tipo o jogo rodou muito bem e o Gage Impact, querendo ou não é um game que eu gosto muito de jogar infelizmente eu não jogo no meu celular porque o meu celular tem pouca memória então eu preciso de muita memória até pra gravar os vídeos aqui no YouTube e infelizmente acaba que o aparelho me deixa um pouco na mão eu acho que eu já tenho preciso de um smartphone que tenha 128GB de memória interna também beleza? mas é um game fantástico eu jogo no meu computador e mano, não tenho que falar não o Gage Impact é um excelente game e rodou muito bem no Poco M4 Pro vamos para o próximo game o próximo game é o Call of Duty Call of Duty também está rodando muito bem o Call of Duty já tem a mesma levada que o meu Note 8 tem em questão de configuração porque ele vai no médio e alto é o máximo que o aparelho permite e a gameplay que foi feita no PvP eu não encontrei gameplay de Battle Royale infelizmente, então a galera pede muito para eu trazer Battle Royale porque é o teste de fogo de COD né mano PvP, você sabe que vai rodar muito bem mas tem aparelho que não roda que que pareça foi até um que eu fiz no último vídeo passado e não rodou legal no PvP então assim, é bom trazer também de vez em quando o PvP apesar de eu não gostar prefiro testar no Battle Royale mas foi o que eu encontrei só para mostrar para vocês aí como que o jogo se comporta no PvP só para vocês terem mais ou menos uma noção e eu estou muito bem por sinal eu gostei muito da dinâmica do COD no Pokémon 4 Pro o último game que eu trago para vocês é o PUBG Mobile PUBG Mobile está rodando também muito bem o gráfico do PUBG vai até o HD não vai até o HDR, beleza? só para vocês já ficarem ligados aí questão de antilise também você pode também estar mexendo no antilise também do jogo e o jogo fica muito bem está rodando muito direitinho não está dando lag ou algo do tipo mas é aquilo que eu falo para vocês sempre se puder jogar no suave, extremo ou então desabilitar algumas configurações faz com que o jogo rode muito melhor e também não sobrecarrega o seu smartphone fazer o seu smartphone rode que ele rode de uma forma mais lisa e sem travamentos ou digamos pequenas quedas de FPS que normalmente em jogos de tiro faz muita diferença e no PUBG não foi diferente rodou muito bem e eu particularmente gostei bastante desse aparelho pelo que ele entregou e pelo jeito que ele melhorou comparado aí o Poco M3 até a versão sua versão Pro também minha conclusão foi o seguinte eu gostei muito das gameplays que foram feitas no Poco M4 Pro e não só isso como também o comportamento do smartphone foi muito bom uma melhoria muito significativa comparado ao Poco M3 comparado ao Poco M3 Pro que nós tivemos o Poco M3 Pro eu não cheguei a trazer aqui no canal mas eu trouxe o Poco M3 em forma concreta conseguiu o aparelho e tudo mais que eu não assisti vou deixar no card aí para você assistir mas uma coisa que ainda não está me agradando muito é você tentar comprar ele no Brasil no Brasil ele está um pouco puxado o aparelho eu acho que vale a pena você tentar a sorte tentar comprar no site da Banggood que na Banggood está vendendo por um preço muito bom só que tem os poréns quais são os poréns? você tem que reservar R$300 pelo menos caso você seja taxado eu falo isso para todo mundo que usa o site da Banggood da AliExpress precisa sim reservar R$300 para qualquer smartphone eles estão taxando mesmo está foda de um aparelho passar pela alfândega e não ser taxado está bem complicado mesmo minha tropinha mas tenta a sorte vai que você dá a sorte de comprar o aparelho por R$1200 e não ser taxado vai ser muito bom mas mesmo se você for taxado você ainda vê que o aparelho ainda saiu mais em conta do que você comprar na Amazon vou tentar comprar no revendo do brasileiro que está saindo ainda muito caro esse smartphone beleza? minha tropinha estou finalizando deu trabalho se puder dar aquela moral de cria deixar o like se inscreva no canal comente abaixo o que você achou desse vídeo tamo junto muito obrigado a todos valeu fui